– Prontos aqui estamos mais uma vez... No nosso vlogging... – Oh não! – Tô em desvantagem... – Três jovens contra um robótico... – Esse é o KILL! na 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 na. Entra para esta boca. Pára para o salino, Magibão. Passa-se a piscina, por favor. Só tenho dois chavones, três morando é cocó. Coó, coó. Isto é só de coisa que não sabe. Sim, a bicha que não sabe. Estamos a fazer apenas bastante danos. O álbum foi aqui? Não. Snout. Sim, o outro caminho não foi isso. Pois, enganei-me. Agora, entras já por aí dentro. Não é? A seleção de filmes sempre em frente. E sobes até 5. Por aí é. Já me lembro, já me lembro. Entras na Portinha. Portinha tem como é das países. Nesta aqui? Ah, vou ajeitar aqui os comentários. Está mesmo no meio. Eu sei. Já me lembro. É circular, é circular. Eu ganho mesmo, eu ganho mesmo, eu ganho mesmo. Olha aí, fala um pouquinho daí. Eu venho sempre com elas a subir todos os dias. As choraias nem tiram cheias. As joelhas fazem pintas de manas. As sandreias fazem de banhas. As trenes só em cima das filhas. совсем do I-I-I-I-I-I-NG-Aisée. genocidore, aarlan-a-la-le. Quite dá! Queopers. O diesem demora! Afogar! Morrer deim no meio do mar e afogar! Isto dá, tu tens 5. J'ai pessoas quatro e eu falo 1. Apenas 5. Aquilo é da neina, não se sabe vulgar, e ooooh! Como é que é o último então? É, passaste por ele! Passei por ele, agora é o meu! Sim, só baixiste por cima, mas... Toma-se, banda, só negativo! Não sei mais se fideu, da posse! Não se deu, sei gastado! Engraçado! Ponto para a água! Surra-te e bunda! Parque-a-bunda, parque-a-bunda, parque-a-bunda! É para onde? É para o sítio normal! É para o sítio normal! Agora, baixo em frente! Tá, sei! Sabes? Escolhe-se da direita! É muito! Não me parece! Ao lado desta pista, calma, exatamente! E chega-me a dizer, pelo menos! Tu em que lugar? A circular! Por se ele não tivesse a circular... Mas os botes gostam de circular! Que eles circulem tudo o que quiserem! Au! 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 Olha a parte de salem! Olha! Vem se danças assim que sim! Andam! Ai, dança! Sabe esse bom? Eu dano! Eu dano! Eu dano! Eu dano! Eu dano! Eu dico ''Aan'' Ou era olha! Ya! E eu... Eu sou mesmo o chick! Ae! Sou MC E tu tem tunes我要 da faca! E aíyyy! Neste South, com o objectivo é ganhar o ambiente! Quero não ganhar perdeu! Eita, a gente vem em segunda, que eu sou dois. Eu vi a tanto muito cá em segunda e disse aos filhos DAMA! DAMA! Pata-peta-peta-peta-peta-meriga e vota! Meriga e vota! Somos negros estúpidos, já! Ya, men! Californiação dos Ramones, men! Californication! Os pés de se divisar um cover, men! Os Ramones, man! Diabo é de fiche! Filipe Borges! Borges! Tenho a culpa de não me descer a ele! É eu? Eu sou mesmo! Escuto de ouvir! Falcos mortos! Tenho amigos de Facebook! Agora não é que eu sei qual é! Sou bem! Olha bem no Tito! Dá-me a vota da vossa! Dá-me a vota da vossa! Vou ao Facebook! Onde é que não vais? Isso é que é a pergunta! Mas não há resposta! Há um bocadinho! Não pode é! Temos um canal que é o Unitrio! Neto! Qual é que vai ser o nome do próximo? A Unitrio tem tudo! Que se chama Trio! E Música! Música! Parvoice! E VLOGING! O VLOGING está na parvoice! Tem Música! Jogos e parvoice! Era a supor ser comédia! Mas como não cheguei a esse ponto! Está no patamar da parvoice! A comédia é quem é pago para fazer aquilo! Nós somos os parvos! A comédia é quem é que se vê! Posso apanhar o teu velo! Muito bem! Parece que é pistola na mão! Há o que eu ouviu! Pensa! Não posso falar na mão! Pensa aqui! demographic 3 Ah! Fátima! É só o da barco! Á só o da barco! É só o da barco! Ah! Fátima! Tchau.